Oi! E aí, gente? Cheguei! Como é que vocês estão? Tô em falta com vocês, né? Mas hoje vamos resolver esse problema, ok? Então vamos que vamos, meu povo maravilhoso! Deixa eu ver aqui como é que está o meu som e a minha imagem, se está... Oi, 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 oi! Oi, gente! Então, vamos lá! Ah, quem me acompanha aqui sabe que eu fiz algumas aulas com... para o dia das mães, não é isso? Olha, eu fiz a bolsa, vamos lá, fiz a bolsa, esses vídeos estão tudo aqui, tá, gente? Fiz a bolsa, calma aí, que essa bolsa ficou maravilhida. Fiz a necessaire, necessaire não, isso aqui é uma... Tipo uma clutch. Fiz um porta-opos, calma aí, tem mais? Fiz a... A necessaire, tcharam! Fiz a bolsa, olha, e hoje eu vou fazer a carteira. Bem, abaixo desse vídeo aqui que está lá no canal, eu deixei os moldes, tá? Eu juntei esses dois moldes, dessa... dessa aqui, ó, dessa aqui e dessa aqui, ó. Porque os outros foram... foram medidas. E o de hoje também vai ser medida, tá? Então, corre aí, pega já papel e caneta para anotar as medidas, ok? Oi, minha amiga já está aqui, mandando chamar as amigas. É... Então, será que o Fábio vai entrar nessa live? Porque ele deu um desconto legal, gente. Mas já... já acabou. Boa noite, boa noite, boa noite. Sandrinha, boa noite. Estou aqui lendo os comentários. Como a minha amiga Doris diz, sempre dá um delayzinho mesmo. É... Show de conjunto. Isso mesmo, gente. Oi! Então, corre e pega caneta e papel para anotar as medidas para terminar o kit, né? E esse kit é da loja Ponto X Tecidos, tá, gente? Ponto X Tecidos... Ponto X Tecidos é o parceiro aqui do canal. Entrega para qualquer lugar do Brasil. É só você usar o cupom ARTEDEPANINHO, tá? Em letra menos, com tudo junto. Deixa eu ver aqui, minha amiga diz. Boa noite, fiz minha primeira compra na Ponto X. Estou ansiosa para receber meus tecidinhos. Ganhei... É... Seu desconto, ARTEDEPANINHO. Obrigada, Regina. Regina Sandra Gomes. Vasconcelo. Obrigada pelo carinho, pela confiança, pela ajuda, né? De vocês. Porque quando você faz isso, a gente cria mais credibilidade, né? Com o nosso parceiro. É... E eu trago para vocês coisa boa, gente. Porque, ó... Loja Ponto X, lá você vai encontrar tecido digital. Você vai encontrar a Saja a partir de R$39,90. E com o desconto, como diz a minha amiga Doris, diz que você pode compensar no valor do frete. Não que Ponto X vai te dar o frete, tá? Você pode compensar. Como assim, Rô? Se for 10%, vamos supor que você compre R$300, vai. R$300, tá bom. Aí você ganha R$30,00. Dependendo do estado do lugar que você mora, aquele desconto você compensa no frete. Então, não é que Ponto X vai te dar o frete, mas compensa, certo? Usa isso aí como uma lógica, porque dá certo. Dá certo sim. Quando você vai comprar alguma coisa numa loja que você... Ah, eu vou pagar o frete. Tô fazendo a simulação. Ah, eu vou pagar o frete. Ah, mas tem um cupom. Eu vou ganhar ali no cupom. Beleza? Então, porque o frete é um serviço dos correios. Não é um serviço da loja. Pra poder chegar aí no conforto da sua casa. Sem você se arriscar na rua. Sem levar multa no carro. Sem pagar estacionamento, que é caro, né? Aqui no Brasil é caro o estacionamento. E é isso. Vamos que vamos. Tô esperando só chegar mais um pouco de pessoas. E vamos que vamos. Não avisei que vinha. Cheguei aqui de surpresa. Ó. Ai, obrigada, Doris. Vamos aumentar o número de pessoas aqui na live. Vamos lá. Vou começar agora a aula. Porque eu acho que assim, dá um pico depois. Bom, vai ficar gravado. Eu vou deixar... Eu vou tirar esse vídeo daqui. E deixo lá no canal no YouTube. Quem me acompanha sabe que eu tenho vários vídeos. Hum. No canal Arte de Paninho. E esse vídeo é do meu parceiro. Ponto X Tecidos. Termina aqui essa semana. E amanhã eu já começo com o sintético, tá? Mas eu só vou falar do sintético amanhã. Porque eu tenho que dar prioridade ao meu parceiro. Ponto X Tecidos. Que já tá aqui comigo há algum tempo. Me trazendo... É... Desconto pra vocês. Produto pra vocês. Ok? Vamos que vamos. Se você quiser me ajudar, dá aquele seu joinha. Curte, comenta, compartilha. Deixa um coraçãozinho. É maneiro você estar me ajudando. E também deixar energia boa. Porque a gente... É assim. Eu transmito pra vocês. E vocês... É... Transmitem pra mim. Porque é a lei do universo, né? Tudo que eu jogo no universo... Volta. Se eu jogo coisa boa, volta coisa boa. Então, é isso que eu peço pra vocês. Curtam, comentem. Vão lá no meu parceiro. Sigam. Porque a gente vai trazer... Você ganha. Seguindo ele, você ganha. Não só ganha. Porque eu tô indicando. Você ganha. Porque lá a casa é de vocês. Eu sou apenas... Eu apenas apresento vocês. Eu não sou a vendedora da loja. Eu apenas convido você. Eu levo você pelo braço. Até a loja. E você lá se sente à vontade. Vou comprar isso. Vou ganhar isso. E acompanha, né? Porque ele sempre tá trazendo promoções. Sempre tá trazendo desconto maravilhoso pra vocês. Então, é isso. Beleza? Então, vamos que vamos. Ó. Para um instantinho e dá aquele seu like. Vamos que vamos, tá? Então, ó. Tudo isso aqui, gente. Ainda dá tempo. Usei o tecido digital da loja. Essa bolsa. Gente. Essa bolsa. Deixa eu mostrar aqui o detalhe dessa bolsa. Vamos lá, né? Ó. Essa aqui também ficou linda. Ficou, não? Essa necessidade. E ela tem um espaço, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Também essa hora, né, gente? Em plena segunda-feira. Ninguém merece, ó. Tem um bolsinho aqui. Que eu fiz. Tem esse outro bolsinho aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Pra você colocar o celular aqui dentro. E aqui dentro, gente, cabe uma vida, viu, minha amiga? Cabe uma vida, ó. E você leva ela transversal. Aqui assim, ó. E você leva ela no ombro. Pra sua mãe vai amar essa bolsa maravilhinda. Usando o tecido da loja. Ponto X tecido. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Tá todo mundo aí afiado. Já pegaram caneta e papel. Quero saber de que cidade você mora. Onde é que você está nesse instante? O que é que você está fazendo? Tá dormindo? Tá assistindo TV? Tá sentada? Tá jantando? Tá com boy? Tá com marido? Tá com filho? Tá com neto? Não sei. Quero saber. Conta aí pra mim. Tá? A rua não dá, né? Não vai dar. Se você tiver uma boa internet, dá. Ó. Isso aqui também é um presente meu pra você. Ó. Valoriza a Titi aqui. Gente. Vocês já pegaram esses moldes? Sim ou não? Ó. Quando eu digo que tá abaixo do vídeo, tá? Tá abaixo do vídeo, tá? Não adianta você chegar assim. Ah, eu não achei. Eu não encontrei. Vai terminar sem encontrar. Vai terminar sem achar. Se você não procurar, você não vai achar nunca. Chamando, falando, não vem não, gente. Porque eu não posso perder meu tempo pra estar mandando pra vocês. Se eu já deixo tudo mastigadinho aqui abaixo. Ah, eu não tenho Telegram. Eu não tenho WhatsApp. Se atualiza. Porque agora é a hora da internet, gente. É a geração da internet. Não fique dizendo assim, ah, porque eu não tenho Telegram, porque eu não tenho WhatsApp, porque eu não tenho Facebook. Acabou isso. Pra você ficar aí e entrar na onda do digital, você tem que ter sim. Se não quiser ter todos, mas tem pelo menos os básicos, né? Não precisa ter as outras plataformas, né? Da plataforma vizinha. Só tem aquelas mais sociais, tá? Beleza? Eu posso nem falar como é que... Das plataformas. Porque senão eu levo um corte. Ó, mas é isso. Tô aqui pra apresentar a vocês. Vamos que vamos. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Anota aí que a carteira de hoje tem dica de milhões, tá? Dica de diamante que você leva pra vida. Nessa aula, eu te entrego o bem mais precioso, que é um pouco do meu saber. Eu não sei muito. Todo dia eu aprendo. Tem coisa que eu não sei. É como se fosse um médico. Vamos fazer uma comparação. Um médico. Tem médico cardiologística. Tem médico ginecologista. Tem médico cardiologista. Né? Verdade? E às vezes ele é médico. Mas não sabe todas as funções. Vocês deram pra entender, né? Eu sou costureira. Mas nem tudo eu sei. Existem várias coisas. Existem costureira de moda, praia. De alta costura. De... É... De bolsa. Que é o meu caso. Então, tem coisa que eu não sei. Eu sou costureira, mas tem coisa na alta costura que eu não sei. Apesar que eu já até fiz um... Eu já trabalhei em alta costura. Mas tem as técnicas, gente. Tem as técnicas. Ok? Deu pra entender? Então, vamos lá. Vou te dar aqui, aquilo que eu sei, que eu já faço há mais de 40 anos. Né? É... Eu sou artesã. Sou costureira. Sou mãe. Sou pedagoga. Sou um pouquinho de tudo. Beleza? Então, vamos lá, gente. E eu sou mesmo é arte de paninho, na verdade, sabe? Eu sou mesmo é de vocês. A Dória disse que fez uma lembrancinha. Peça piloto pro aniversário dali. Uhul! Grai! Que legal! Glória! Vamos embora! Bora! Que glória! Que alegria! Vamos embora, gente! Ó! Vamos que vamos! Ó! Vocês viram esse porta... Porta óculos? Vocês deram o nome de pastel. Bom! Não sei. Mas ficou legal, tá? E ó! Você vem, põe aqui... Opa! Né? Ó! Mostrei também isso aqui, tá, gente? Que isso aqui tá em alta. Isso aqui, ó. Esse materialzinho aqui. Então, fica aqui. Próxima semana. Próxima semana, não. Eu acho que amanhã, não sei se eu vou dar uma descansada. Né? Mas, próximos dias, vamos trabalhar com sintético. Mas hoje eu quero falar da loja Pontos X Tecidos. Beleza? Então, vamos lá. Ó! Aqui vai ser um bolso frontal. Tô usando o tecido digital da loja Pontos X Tecidos. Lá tem o cupom ARTE DE PANINHO E LETRA MINÚSCULA. Tudo bem juntinho. E coloquei entre a tela tecida resinada. Esse aqui vai ser um bolso frontal. Uma carteirinha pra gente informar o kit dia das mães. Ó! Aqui tem vinte e três. Tá um pouquinho maior, tá? Calma aí. Vinte e três por... Por vinte e dois. Depois, dobrado assim, ó. Ele vai ficar com onze centímetros. Vou passar uma costurinha bem aqui na bordinha. Eu vou fazer por etapa, porque fica melhor pra mim e pra vocês. Não vou falar logo todas as medidas. O que é que vocês acham? Falo agora ou falo na continuação do vídeo? Não posso perder muito tempo, gente, porque aqui é só uma hora. Então, vamos que vamos, tá? Eu vou falando na medida que eu for fazendo. Já anotaram aí, né? Ó! Não posso perder muito tempo, gente. Aqui, anota aí essa aqui. Ó! O site é www.xtecidos.com.br Aqui você vai cortar... O mais difícil são as preguinhas do cartão, tá? Aqui você vai cortar duas vezes no tecido de vinte e dois por quatorze, ó. Vinte e dois por quatorze, tá? Aqui e tecido principal, que vai ser o corpinho. E a manta R2. Eu fiz umas costuras pra segurar, porque hoje em dia a manta não segura, né? Vocês sabem que a manta de hoje tá uma... Não é verdade? Então, você vai cortar duas vezes, ó. Duas vezes. E você vai cortar uma vez pro tecido de forro. Como assim, Rose? Uma vez o tecido de forro. É 22 por quatorze. Fiz até uma colinha aqui atrás, ó. São três. Dois para o corpo e um para o forro. O corpo, você vai fazer a estrutura com a manta R2. Fechado. Uma alcinha de quarenta centímetros. Por que essa alcinha? Porque... Como é que você vai fazer? Isso aqui é uma faixinha, tá? Você vai dobrar, dobrar e vai colocar a faixinha. Não precisa colocar a mosquetão. Mas se quiser colocar uma tana, também coloca uma tana que fica bonita, tá? Aqui eu já dei uma adiantada pra gente não perder tempo. Porque agora tá assim. Eu tenho que já trazer as coisas já quase prontas. Porque aqui o negócio tá feio. Ó, você vai cortar um retângulo de nove por oito, tá? Você vai costurar assim, ó. Fazer aqui arredondado no ângulo de três centímetros. O que é três centímetros, Rose? Quando você fizer aqui o retângulo, você põe o cone da linha assim, ó. Opa! Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Usa o cone da linha pra fazer essa parte aqui arredondada. Tá vendo? Faz de conta que aqui é o retângulo. E fica aqui bem certinho. Fechado, minhas maravilhidas, minhas corujinhas. E aí? Agora, vem a hora mais importante, tá? Presta atenção. Você vai cortar duas vezes, ó. Duas vezes. Oito por quatorze. E aqui eu tô usando a entretela tecida resinada. Rose, o que é a entretela tecida resinada? É aquela que você que faz gola de camisa, punho de camisa, ok? Certo? Agora, anota. Anota, porque essa hora é a hora mais importante. É essa hora aqui, ó. Das preguinhas do porta-cartão. Vamos lá? Eu vou falar assim, porque se você quiser, você já tira um print. Que eu já fiz umas anotações aqui, ó. Certo? Aqui tem quarenta e dois por dez. Essa faixinha. Nessa faixinha, eu também coloquei a entretela tecida resinada, pra ela ficar durinha. Ah, Rose, mas se eu lavar... Gente, ó. Eu tenho um negócio comigo, ficou velhinho, eu já jogo fora e já faço outra. Eu não uso. A não ser se você tiver muito apego às coisas, né? Agora, se você quiser usar... Ah, não sei, gente. Essa entretela, ela é rasgável, mas ela deixa o tecido bem durinho. Pode ser a de tecido também. Tem uma mais grossa de tecido. Aí fica aí a seu critério, tá? Essa aqui, essa entretela aqui, é aquela que faz gola de camisa, punho de camisa e é bem baratinha. Então, pra você fazer, presentear, dar de brinde, não é porque é baratinha não, mas fica bom. Vai por mim. Confia aqui na Tietchan. Então, vamos lá. Ó, a primeira medida, você vai fazer de sete e meio. Ó, sete e meio. A segunda aqui, ó, eu vou falar e vocês vão anotar, tá? Sete e meio, ó, quatro e meio, cinco e meio, quatro e meio, cinco e meio, quatro e meio, tá? A faixa de quarenta e quarenta e dois. Quando você dobrar aqui, ó, essa aqui de cima vai ficar com oito centímetros, beleza? Então, vamos lá. O que é que você vai fazer? É, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Deixa eu, eu não ia já não, mas deixa eu dar um, vou pegar aqui um papel, vou pegar aqui um papel. Vou pegar aqui um molde mesmo. Ó, pra você aí já, deixa eu fazer aqui um moldezinho, bem rápido, pra ver se vocês entendem, tá? Vou fazer grosseiramente, mas você vai entender. Vamos supor que aqui seja quatro e meio, tá? E aqui cinco e meio, ó. Cinco e meio, um pouquinho maior. Preste atenção, tá, gente? Dica de milhões, ó. Ó, você vai fazer aqui um de sete e meio, cinco e meio e quatro e meio. Aí, o que é que você vai fazer? Deixa eu ver se dá pra vocês entenderem, ó. Você vai pegar o primeiro sete e meio. Aí, você vem pra cá, ó, joga pra cá, tá vendo? Jogou pra cá, aí você vai pegar o de quatro e meio. Aí, você põe aqui, ó. Aí, você joga pra cá. Tira esse de sete e meio, né? Não vai usar. E tira o de cinco. Vamos lá, de novo. Não, é isso mesmo, ó. Você põe o de sete e meio. Sete e meio, quatro e cinco e meio, tá? São três moldes que você vai fazer aí, papel cartolino. Aí, você pega aqui, ó, de sete e meio, você joga pra cá, vinca. Aí, tira esse aqui e pega o de quatro e meio. Põe aqui, ó. Aí, põe aqui, joga pra cá, né? E pega o de cinco e meio. Põe aqui, ó. Aí, você vai tirar o de quatro e meio, joga pra cá, ó. Ó, e vai no ferro, tá? Já deixa tudo marcadinho. E põe aqui, ó. Guarda aqui, gente. Tá vendo? Aí, joga pra cá. Tira o de quatro e meio e põe o de cinco. Jogou o de cinco, joga pra cá. Tudo pra um lado só. E agora, o de quatro e meio. Jogou pra cá e agora ficou oito centímetros. Então, você só vai trabalhar mais o de cinco e o de quatro. De cinco e o de quatro. Deu pra entender e chega nesse resultado aqui, ó. Essa só foninha. Tá vendo aqui? Olha isso. Aí, agora, eu vou passar umas costurazinha aqui, ó. Você faz esses três gabaritos. Sete e meio, cinco e meio e quatro e meio. Beleza? Então, vamos lá. Você não se perde. Primeiro, você começa com sete, quatro e meio, cinco e meio. Aí, vem quatro, cinco, quatro e cinco. Dispensa o sete. Então, vamos lá. Feito isso aí, agora, eu vou passar uma costurinha aqui nas bordinhas. Ó. Dica de minhós, tá? Não vai dar trabalho. Você coloca no ferro, faz um papel cartão, uma cartolina cortada bem certinho. Vamos ver se a gente tem cupom de desconto aqui. Não sei se o Fabio tá nessa live, tá? Mas, eu vou dar uma olhada aqui. Se a Dóis tiver, ela já vai me dizer. Ó. Achei que até ali, eu disse que ficou, ficou ótimo a explicação. Você não se perde. Corta a faixa de quarenta, quarenta e dois por dez. Aí, começa sete, quatro e meio, cinco, quatro e meio, cinco, quatro e meio, cinco, quatro e meio. Aí, você vai formando a escadinha, ó, para colocar os cartões. É uma carteira, Nana. É uma carteira. Passei aqui, ó, as costurinhas nessa sofoninha. Ok? Aí, agora, eu vou pegar essas duas partes aqui, ó, de oito por catorze. E ponho aqui, ó. E vou costurar. Costura aqui na faixinha de meio centímetro, tá, gente? Ó. Dependendo do seu pezinho de máquina, você vai costurar aqui, ó. Nessas duas partes, eu também coloquei a entretela. Ok? Ó. Na outra também. Eu jogo aqui, ó. E coloco a entretela. Bem bonitinho. De oito por catorze, esses dois pedacinhos, tá? Ó, feito isso aqui, eu vou passar no ferro. Para completar o dia das mães. Isso mesmo. Ó, gente. Essa aula aqui é para quem é iniciante, iniciante, tá? Para você que é iniciante. Para minhas alunas. Porque se você já sabe, já é bambambã. Não precisa estar aqui, né? Isso aqui é justamente para quem é iniciante, iniciante, gente. Eu sei que tem muita gente aqui. Quero saber se você é iniciante, se você já costura. Porque às vezes a gente costura, mas não tem a prática, né? É... Porque às vezes tem gente que só sabe mesmo costurar. Mais nada. Não é verdade? Ó. Olha isso. Ó. Aqui fica os cartões, tá vendo? Essa parte aqui é a parte de dentro, gente. Ó. Tá vendo? Ficou com três, ó. Olha. E olha essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aí agora... É... Eu fiz uma lapela, né? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver. Ó. Já tinha falado do meu bolsinho. Põe ele aqui. Ele tem... Ele tá durinho porque ele tá com a entretela tecida resinada. Aí aqui, ó. Eu vou passar a costura em toda a volta. Deixa eu ver. Deixa eu deixar aqui bem bonitinho, tá? Esse bolso interno. Esse bolso externo. Dá pra você colocar. Eu fiz no tamanho, gente. Que eu fiz assim. Eu, como eu tô andando muito na rua e quero fazer aquela saídinha rápida. Eu já faço no tamanho que eu possa colocar um celular dentro. Aqui, ó. Já dá o celular. Tá vendo? Não só o meu, como o de vocês, ó. E toda mãe tem celular. Pelo amor de Deus. Qual é a mãe que não tem celular? Ó. Jogo aqui e vou passar uma costurinha prendendo esse bolsinho aqui. É só fazer uma limpezinha. Lembrando que esse tecido aqui é da loja Ponto X Tecidos. Não sei se o Fábio tá por aqui pra dar um cupom de desconto. Ah, não tá, gente. Ele tava no domingo. E deu um cupom, viu? Maravilhoso. Tem gente que aproveitou. Mas teve gente que chegou atrasada. Mas lá tem que apontar. É só você usar arte de paninho em letra mesmo, acho que é. Ó. E agora... Olha isso. Deixa eu fechar aqui. Eu só cortei a faixinha. Coloquei a entretela. Eu coloquei no tecido todo. Por quê? Ó. Eu coloquei porque ela vai ficar assim durinha. Ó. Quando a gente colocar um botão aqui emantado, não fica dura. Se você for colocar a manta, fica muito duro, tá? Eu achei melhor colocar a entretela. Beleza? E aqui, ó. A gente acha o meio. Olha como é fácil, gente. Pra você não deixar essa abertura aqui, você vai pegar a lapelinha que você fez. Já fiz. Já dessa medida, né? Oito por nove. Corta redonda. Deixa arredondado. E põe aqui. Quando você faz um pique aqui, ó. Você centraliza todo mundo. Tá vendo? Olha como tá ficando já maravilhida. Ok? Então, vamos dar palma. Vamos jogar emoção. Porque a gente é dessas. Não é verdade? Vou passar aqui. Ó. Pra prender. Aqui você põe um botãozinho emantado, um velcro, um tic-tac. Fica à vontade, tá? Eu tô dando sugestão pra você. Tem o botão emantado duplo que você não precisa tá fazendo, colocando a lapela. Aí você bota prum. Pode ser rebio. Pode ser um botãozinho hitas. Pode. Fechado. Fechado mesmo. Aí agora vamos colocar o meu. Olha como é rápido. Vou colocar aqui o meu zíper. Aqui, ó. Rose, quanto tem o zíper? Gente, o zíper tem aproximadamente 28 centímetros, tá? Por quê? O zíper é um pouco maior. Melhor pra você colocar o seu, o seu cussou, ok? Olha esse cussou. Olha esse. Esse. Vou colocar esse de coração, né? Porque mãe, mãe merece muito coração, muito amor, né? Então, põe um cussou bonitinho, tá? Charmoso. Eu vou colocar ele da esquerda pra direita, porque quando fecha assim, né? E pra abrir, abre assim, tá? Da esquerda pra direita. Vou tirar aqui uns... Não, não vou tirar, não. Pera aí. Eu vou colocar agora o meu forrinho, que não é com o cartão, tá? É sem o cartão. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Deixa eu ver se essa parte é a parte de trás. Não é a parte da frente. Porque a parte do cartãozinho fica na parte de trás. Calma aí. Se não... Ó. Venho. Vou costurar. E depois eu vou rebater essa parte. O bom dessa carteira... Por quê? Ela não tem viés. Vocês têm medo de viés? Sim ou não? Ó, a minha amiga já tá fazendo uma pergunta aqui, que eu não sei o que é. Já quero saber. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. E vou rebater. Certo? Vou pegar aqui. Vou rebater. Ó. Tcharam! Eu vou levantar a lapela, tá? Eu vou rebater após a lapela. Eu vou dar mais uma entradinha nesse zíper. Esse meu calcador também, ele é grosso. O certo é... O zíper fica bem rígido com tecido pra não pegar no forno. Ok? Ó. Vou deixar... Eu poderia jogar assim, sim. Mas não fica legal. Eu vou levantar e vou passar aqui embaixo, tá? Ó. Vou pegar aqui e vou passar aqui embaixo. Se você quiser ir no ferro, gente, e tiver um ferrinho pertinho de vocês, joga o ferrinho aqui em cima, porque fica bem acabadinha. Fica... A costura fica toda assentada. Como é tecido... E aqui é tudo manta. Não tem... Não tem nada de sintético. Ó. Por que eu fiz isso? Porque a lapela, ela vai descer aqui, ó. Quando a lapela desce aqui, ela já dá aquele charme, tá vendo? Olha isso. Olha aqui a lapela dando aquele charme. Fica linda, né? Então, você... Ó. Esse é um detalhe também, tá? Que faz muita diferença. Ó. Tá vendo? Porque a lapela fica aqui bem bonitinha. Ó isso. Tá vendo? Não fica... Se eu costurasse aqui, aí ia ficar uma costura aqui feia. Ó. Levanta a lapela e rebate abaixo da lapela, tá? E a lapela, ela vai dar esse charme aqui, ó. Aí, agora, eu vou colocar o outro lado, ó. Pego aqui. Vou colocar esse lado, né? Que é o lado do corpinho. Eu vou centralizar aqui. Vou dar um pique. 14 por... É... 14 a altura e 20... 22 a largura. Aí, aqui, ó. Já venho. Já vou costurar. Não coloquei o curso ainda, tá? Me lembre. Que eu tenho mania de esquecer. Ó. Ponto X tecido. Gente, é um parceiro aqui do canal. Vão lá. Curtam, comentem. Ó. Essa parte aqui já vem aqui, ó. Olha como é fácil. Depois eu quero que vocês façam aí, tá? Bem linda e maravilhosa. Ó. Vou costurar. Em seguida, eu vou rebater. Retrocesso, começo e final. Sempre. Pra costura, não abrir, tá? O importante aqui é vocês... Ó. Deixa eu só puxar um pouquinho mais pra cá, né? Ó. Costurar, vocês sabem, gente. O importante aqui é o conteúdo. Olha aí. Vou abrir aqui. Ó. Se o ferro tivesse aqui, eu já ia... Olha aqui atrás do cartão, tá vendo? O lugar pra colocar os cartões. Eu vou pegar aqui, puxo direitinho e já vou rebater. Assim mesmo. Carteirinha, dia das mães para formar o kit. Isso aqui é a aula de número... 4... Acho que é... Deixa eu ver quantas peças eu já fiz. Uma. Duas. Uma, duas, três. Ai, gente. Eu mereço. Olha quanta peça para o dia das mães. A bolsa, né? Se você quiser essa carteira aqui, você... Essa clutch. Esse porta-óculos. A necessaire que toda mamãe gosta pra colocar maquiagem. Ó. Tá vendo? Ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. E esse jogo com amarelo... Por que eu joguei com amarelo? Ó. Presta atenção nesse composê aqui, ó. Tá vendo? Tem um amarelo aqui bem no fundo, ó. Bem de leve, tá vendo? Aí faz o composê. Aqui eu poderia ter colocado o azul. O azul aqui, ó. O azul claro. Ficava bonito também. Tem um rosinha bem clarinho, ó. Tá vendo? Você tem que fazer com o tecido que seja menos destaque no seu tecido. Porque se você colocar aqui, por exemplo, tem muito... Você tá vendo muita cor aqui. Muito rosa. É rosa? É rosa. Aí não vai dar destaque. Se você poderia colocar o azul claro, ó. Tá vendo? Tá bem pouquinho. É só o tom, gente. É um composê. Aí dá o destaque. Ok? O fundo dela é meio avermelhado, né? Então, se você colocasse o vermelho aqui, não ia dar certo. O composê é isso. Você tem que fazer com aquela cor que tá dando apenas um toque, um detalhe. Como eu fiz aqui, ó. O toque do detalhe aqui é o amarelo. Tá vendo? Bem fraquinho. Pra poder sobressair mais tanto a estampa como o detalhe do amarelo. Isso é o composê. Então, vamos lá. Vou puxar aqui, né? Essa carteira vai ficar pra quem? Pra quem? Pra Tite aqui, né? Sim. Aí agora vem a hora do curso, tá? Da esquerda pra direita. Pego aqui, ó. Ontem não deu pra vir. Eu vinha ontem, mas não deu. Por quê? A Helena tava aqui em casa. E quando o neto tá em casa, a gente para tudo, né? Porque são esses momentos que a gente tem que aproveitar, tá? Eu agora tô dando muito valor a isso. Mas não deixar as responsabilidades, tá? Ó. Venho aqui, tá vendo? Corta aqui uns dentinhos. Oi, Gabi! Ah, eu... Não, então, gente. Deixa eu falar uma coisa. Foi bom, Gabi. Depois, depois... A Gabi é minha aluna, tá, gente? Lá de Itaiaém. Com cheiro, Gabi. Ó. Eu abri aqui. Vou falar, peraí. Deixa eu só mostrar aqui. E agora eu vou colocar aqui o cursor no meio. Olha esse cursor, gente. Então, o que foi que aconteceu? Eu gravei lá no meu Face, mas tá no canal no YouTube. O que aconteceu? Entrou o vírus na frente do meu vídeo, aí tem assim, o tigrinho, o tigrinho paga. Vocês já imaginaram, gente? O vídeo todo. Eu não sei. O Face é tão rigoroso e deixa eu passar isso. Eu não entendo. Tem coisa que a gente não entende, né? Foge da nossa... Da nossa... Da nossa inteligência. Porque como assim? Acho que foi algum vídeo. Sim, mas ele é tão rigoroso. Ó. Uma vez eu coloquei um... Um vídeo. O vídeo da Helena aqui, que eu tava costurando. Eu recebi um bloqueio lá no Face. Você não tem noção. Porque eu estava descalço. Agora, o tigrinho paga. Tava bem assim na legenda do vídeo. Aí eu coloquei o quê? Coloquei em cima da taja. Coloquei a taja do meu parceiro.x. Coloquei a logomarca. Se você for lá no YouTube, ou então aqui, né? Que eu vou deixar no YouTube. Você vê nesse vídeo aqui, ó. Foi no vídeo da bolsa. Da bolsa ainda mais, gente. Da bolsa. Ó. No vídeo da bolsa. Tá lá no canal do YouTube. Tá vendo? É, meu povo. É assim. Fazer o quê, né? Ó. Feito isso aqui. Tá vendo? Ó. A Gabi vai amar fazer, né, Gabi? Que a Gabi gosta de bolsinha assim. E aqui, ó. Vou pegar essa alcinha. Né? Como eu gosto da alcinha na minha mão do lado direito. Eu ponho aqui, ó. Vou colocar ela aqui em cima. Só no lado do tecido principal. O forro tá solto, tá? Não põe no forro. Ah, quer colocar de Montana? Põe de Montana. Porque, ó. Ela vai ficar assim. Olha como ela tá linda. E aqui dentro, quando você abrir, né? Vai ter os porta-cartões. Aqui, ó. E aqui vai ter mais esse bolsinho rápido pra você colocar alguma coisa. Como eu disse pra você. Ai, a Gabi disse que já tá aqui ansiosa. Um cheiro, Gabi. E agora, vamos costurar aqui, ó. Em toda a volta. Mas eu vou dar uma dica aqui de milhões, tá? Ó. Tá vendo aqui meu zíper? Você vai pegar aqui. Bem bonitinho. Vai casar. Né? Mas... E vou passar a costura em toda a volta, tá? Retrocesso, retrocesso, retrocesso. Aí, eu venho aqui, ó. Quando eu chegar pertinho do meu zíper, eu não costuro, ó. Não passo por cima. Eu venho, venho. E eu dou aqui pro meu lado, ó. Tá vendo? Ó. Faço isso. E aqui também, ó. Do outro lado do forro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu agora vou fazer aqui do outro lado, ó. Caso aqui, costura com costura aqui, ó. E vou costurar, tá? Se você quiser prender, você prende. Deixa eu prender aqui. Ó. E agora é só fechar e deixar uma aberturinha aqui embaixo. Eu vou vir aqui no forro e vou fazer a mesma coisa. Se você quiser colocar a entretela nos dois forros, você pode colocar, tá? Ó. Venho pra cá e costuro. E agora eu vou fazer aqui do outro lado. Gente, vai olhando direitinho. Caso as costurinhas, tá? Pra não ficar uma costura embaixo, em cima. É feio quando a costura sai torta. Vai por mim. Porque, ó. Se você fizer uma costura alinhada, bonitinha. Isso mostra como é o seu acabamento. Ok? Dá pra colocar... Dá sim, né? Dá pra colocar um bolsinho atrás. Outro bolsinho atrás, ó. Tô deixando a abertura aqui embaixo. Uma abertura suficiente, tá? Pra eu poder virar. Ó. Eu vim aqui no forrinho e dou pra cá, ó. Tá vendo? Agora eu vou costurar aqui embaixo. Vou fechar todo mundo. Não posso perder muito tempo, gente. Se não, aqui, ó. Só apenas uma hora. Ó. Eu mereço essa audiência. Eu mereço essa audiência aí. Mais de 100 pessoas sem avisar. Eu mereço, gente. Ó. Deu 120 pessoas. Tá aumentando. Tá aumentando. E se eu aumentar mais, eu vou fazer um sorteio. Vamos lá. Ó. Agora eu vou virar. Deu 122. Deu 120. Ah, só lindo, ó. Vocês gostam, né? Olha isso. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar. Ó. Ai, não, gente. Eu mereço um print, tá? Ó, eu mereço um print disso aí. Essa audiência aqui não cai. Ó, eu vou virar. Tcharam. Então, você vai fazer esse kit maravilhoso pra sua mãe. Usando os tecidinhos do meu parceiro. Ponto X tecidos. Tá subindo. Ó, mas é assim, né, Dodi? Você sabe que aqui oscila. Sobe, desce, povo, entra, sai. Ó. Obrigada, gente. Vocês aqui arrasam, não arrasam. Ó, tô virando, tô virando. Você sabia que essa pontinha, ela não fica muito quadrada? Porque aqui tem muita manta, né? Camada de manta. Ó. São duas mantas. Deixa eu só pegar aqui, ó. Aqui embaixo, eu vou dar um beliscão. E vou... Ó. E vou virar pra cá. Olha isso. Não, gente. Aqui precisa de ajuda, tá? Não façam isso que eu tô fazendo, não, tá? Façam o que eu faço. Ou façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Ó. Façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Eu faço porque eu sei o que eu tô fazendo, tá? Então, aqui... Vou fazer aqui a pontinha. Olha o porta-cartão aqui. E aqui eu vou fechar na hora. Porque se eu não fechar agora, eu não fecho mais nunca. Ó. Vai no ferro, gente. Vai no ferro. O ferro é o amigo... É o nosso amigo, tá? Pegou aqui, ó. Eu já vou costurar. Fecho aqui na máquina mesmo. Porque é pra mim, né? Não, mas mesmo se eu fosse dar alguém... Não tá feia, não, tá? Olha isso. Ó. Usa o pincel. É isso mesmo. É isso mesmo, Dóris. Obrigada, Dóris. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho um pincel aqui, Dóris. Tenho, não. Eu tenho um lápis, mas... Tenho o quê? Tenho uma fenda. Tenho uma fenda. Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Para tudo, gente. E olha esse acabamento. Decisinho. Para tudo. Para tudo. Vê, vê. Calma aí. Deixa eu guardar aqui. Olha esse acabamento desse zíper. Olha isso. Olha isso aqui, Brasil. Olha isso. Eu mereço, gente. Eu mereço aquele like considerado. Tá vendo? Olha isso. Ó. Certinho. E olha isso aqui, ó. Certinho. Joga pra cá. E olha isso aqui. Ó. Deixa eu só arrumar aqui. E os cartões vai aqui dentro, ó. Tá vendo? Um, dois, três. Você já deixa aqui. E aqui você vai e pega e já coloca seu celular. Certinho. Para a mamãe colocar o celular. E na padaria. E na farmácia. E você pode fazer pra vender. Pra dar de presente. Aqui tem um bolsinho, ó. Você quer fazer outro bolsinho desse? É só você repetir esse passo aqui, ó. E você pode colocar também duas lapelas. Aqui faz de conta que é duas vezes, né? Aqui e aqui, ó. Vai ficar aqui. O vídeo vai pro canal Arte de Paninho. Ó. Aí agora, gente. Olha isso. Tá caindo tudo. A bolsa. A carteira. O porta-rocos. É. Essa necessitazinha aqui. Que tanto serve. Essa clutch. Que serve pra uma carteira também. Ó. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa. Opa. E a necessaire. Olha. Olha isso. Olha o acabamento dessa necessaire. Tá vendo? Então, é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu não ia nem mostrar. Mas eu não sei se eu mostro. Tô em dúvida. Se eu mostro. Se eu não mostro. Não. Eu acho que eu não vou mostrar, não. Por quê? Por quê? Por que não? Eu mostro amanhã. Tá bom? Vai para o canal, sim. Anota aí. Ó. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. Muitas emoções. Ó. Energia boa pra vocês. Tá vendo? Curtam esse vídeo. Compartilhem. Faça aí. Pronto. E agora vai lá na loja. Pontos X Tecidos. Usa o cupom ARTIPANIL em letra minúscula. Tudo bem juntinho. Pra você ganhar um desconto. Entrega pra qualquer lugar do Brasil. Aí no conforto da sua casa. É a maneira de vocês estarem me ajudando. Que é de graça e não custa nada. É. O cupom ARTIPANIL em letra minúscula. Tudo bem juntinho. 10%. Gente. 10%. Beleza? Um cheiro. E a gente se vê breve. Ó. Me acompanha, tá? Essa semana que eu vou trazer mais novidades pra vocês. Muitas novidades. Vocês vão amar. Confia na teacher. Um cheiro. E a gente se vê. Amanhã não, gente. Depois de amanhã. Talvez eu venha amanhã. Ó. Não. Esse aí foi na promoção da live, tá? Você perdeu. Ele tava dando, ó. Na live ele tava dando 20, mas sim. Um pix. Agora já foi, gente. Agora é 10. Mas vale a pena, tá? Se você comprar 300, você ganha 30. Tchau. Beijo. Boa noite. Até amanhã. Fui.